Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Esse é um episódio muito especial porque temos um convidado, que é uma pessoa especial nesse episódio, para falar de uma situação especial que ele viveu recentemente, mas também vamos falar de criação de conteúdo com ele. E depois, infelizmente, novamente vamos falar de bets e cassinos online que tem mais tristeza para comentar com vocês. Vamos nessa! Bom, gente, geralmente nosso queridíssimo Davi, com sua eloquência, começa esse primeiro bloco, mas por ser um episódio especial, que nem o Edu disse, eu vou fazer uma apresentação do nosso convidado, para quem não conhece o Heitor, já vai falar Heitor, se acalma. Heitor é um dos meus agenciados, inclusive, ele é mais especial que o próprio Edu para mim, porque eu abri minha agência, eu abri minha agência com ele e o Hayashi. Então, para mim, foi muito legal, em 2020, depois que saiu da Microsoft, eu poder ter mais de um criador de conteúdo com quem eu agencio, trabalho no dia a dia, aquele negócio de segunda-feira, ter mais de uma pessoa até para ser visto como agente. E o Heitor, recentemente, para quem não sabe, está vendo essa máscara aí do lado dele, ele streamava com máscara e fez conteúdo por 14 anos, né, Heitor? 14 anos, né? E semana passada, ele finalmente, depois de muito preparo, psicológico, mental, físico, ficou bonito, porque se ele tivesse feio como eu conhecia, eu já vi o rosto dele em 2018, pessoalmente. Ele não estava bonito assim, por isso que não mostrou. Ele vai falar aqui que é todo um negócio, mas é porque ele ficou bonito, está fortinho. Vamos ser honestos, né? Mas dá um oi aí, o Heitor, daqui a pouco a gente fala mais dessas coisas. Oi, pessoal, prazer, meu nome é Heitor. Na internet também sou conhecido como Eitir. Eu tenho três canais no YouTube, eu trabalho na Twitch também, então tenho um canal de lives e três no YouTube. Eu realmente comecei a produzir conteúdo em 2010, então faz 14 anos. E na época, eu tinha, até um tempo atrás, um certo problema com exposição na internet. Pra mim, ela tinha um limite, o limite era meu rosto, mas mais pra frente a gente vai falando sobre isso também. E decidi que no dia 19 de outubro desse ano, eu iria abandonar a máscara aqui, deixei ela na cadeira como cinema mesmo, mas tirei ela, não vou mais fazer com a máscara. E foi um trabalho psicológico longo, né, pra poder chegar nessa etapa. Assim, sendo bem sincero com vocês, quando eu tirei, eu escolhi a data pra tirar, foi literalmente a data que eu postei meu primeiro vídeo na internet, foi 19 de outubro de 2010. Então, foi tudo já meio pensado. Tem até um tweet meu, que eu falo que 2020, na virada do ano, né, que 2024 ia ser o ano. E esse tweet foi feito quando eu tinha acabado de sair de um consultório com um psicólogo de influencer, que eu não sabia que existia. E aí ele falou, olha, vamos trabalhar isso aí. E eu achei demais, assim. Aí foi onde começou mesmo, né. Você cria conteúdo há mais tempo que eu, o que é difícil de encontrar hoje em dia. E aí eu sempre falo que, no meu caso, eu fui inspirado pela galera do Call of Duty, que fazia vídeo em inglês, e eu resolvi fazer isso em português. Eu queria saber, no teu caso, o que te inspirou? Porque é difícil encontrar alguém que cria conteúdo há tanto tempo, né? Cara, eu tive bastante inspiração em criador de conteúdo gringo, mas o brasileiro que me inspirou foi o Prandas. O Prandas era muito antigo em relação à criação de conteúdo também. Ele trabalhava fazendo programa de videogame na TV, né? Antes mesmo do YouTube, em 2006, né? E aí eu amava assistir as análises dele e tudo mais, tanto que o início do meu canal foi um conteúdo de review, né? Era bem diferente do perfil. Era sempre bem humorado, né? Porque a minha ideia era fazer a review já bem humorada, né? Mas foi por causa... Tipo, sim, se fosse escolher um brasileiro, seria o Prandas, no início. Eu queria aproveitar, inclusive, e aí eu ia te perguntar, já que você tá falando aí dos primórdios do teu canal e chegando aqui a esse momento em que você revelou o seu rosto e tudo, pra pedir pra você comentar um pouquinho como é que esse conteúdo evoluiu ao longo do tempo, né? Até você mesmo comentou aí agora que começou de um jeito e aí o conteúdo evoluiu pra outro e tal. Me fala um pouquinho sobre essa jornada de 14 anos aí, como é que o conteúdo evoluiu? Assim, o YouTube brasileiro teve um step-upzinho ali em 2014, 2015, né? Onde a gente começou a entender um pouco mais sobre qualidade de áudio, de imagem, até muito pelo Edu, na verdade. Eu até comentei isso com o Van Depp antes. Porque ele postava, né, o conteúdo dele, aí explicava sobre o HD, na época era pauta, sabe? Tipo, a qualidade de som e tudo mais, o tanto de hertz que você gravava o áudio. E todas essas dicas eu ia pegando, né? Pra poder ir aprimorando também. E assistia muito conteúdo gringo, como eu falei, né? Tem um canal gringo chamado Game Carrier que ele ensinava muita coisa em relação a isso, né? Então eu pegava bastante coisa, né? Pra poder comprar equipamentos e tudo mais. Agora, em questão psicológica, cara, é... Eu costumo brincar com o Van Depp, né? Eu sempre falava pra ele que... Ele falava pra mim, Ah, Heitor, que você tem que... Tem o personagem da live, eu sei, sei o que lá. Mas às vezes eu... O personagem não existe muito um personagem, sabe? É meio que eu mesmo. Quando as pessoas me conhecem, eu me solto de verdade, eu sou muito parecido com o meu sonet stream mesmo, né? Então, nunca tive problema na criação de conteúdo em ser autêntico, digamos assim, né? Tipo, em seguir tanto os meus princípios, como ser humano mesmo, né? Como na hora da criação de conteúdo mesmo. E isso foi evoluindo, que o tempo foi passando. Você se sente mais confortável, né? Em gravar, em falar e tudo mais. Eu não sou a melhor pessoa do mundo pra falar isso e se sentir confortável, porque eu levei 14 anos pra tirar a máscara. Então, tipo... Já não é mais pra tanto, né? Mas hoje em dia já mudou bastante, né? Eu ia falar um negócio, cara, você falou de personagem, é que eu nunca falava necessariamente de personagem. É uma outra... É isso, é uma outra... Que é persona. É persona. É persona, que é uma parte da tua personalidade, né? Você funila isso pra criar conteúdo e você explora aquela parte que justamente o Heitor com máscara ou sem máscara, ele... Sim. Nas slides, ele é muito brincalhão, é meio zoeira, ele sempre brinca bastante. Não é um negócio muito sério, mas, por exemplo, trabalhar com o Heitor agenciar, ele é um dos mais tranquilos pra fechar uma campanha nesse sentido, porque eu sei falar, olha, cara, precisa streamar, já tal, aqui o briefing, esse é o valor, você consegue mandar isso aqui, bababá, e eu fico tranquilo, porque ele, no máximo, quer um lembrete, alguma coisa, eu dou um toque, mas ele é um cara responsável, sério, por isso, ele tem dois canais grandes no YouTube, ele faz lives basicamente todo dia de semana, a não ser que tenha algum imprevisto, então, pra você ter essa rotina, você precisa de um profissionalismo, uma disciplina muito grande, e muita gente acha que por ver o Heitor com a máscara, ou o Heitir, no caso, a persona, o cara é sempre assim, ou é tudo meio jogado pro ar e ao vivo, e não é pensado, e o Heitor é um dos caras que mais roteiriza as coisas que ele faz também. É porque o humor, ele causa isso, quando você é uma pessoa muito engraçada, pensa o que você é mais desleixado, é pra causar isso mesmo. Isso. Até porque tem o humor de você rir de você mesmo, quando você conta alguma coisa, você faz uma piada com você mesmo, e isso não tem problema, em nenhum ponto, em nenhuma camada, ao meu ver. Eu tinha uma pergunta, no teu vídeo, no YouTube, que você mostra o rosto, tem um momento, na segunda metade do vídeo, não tô falando daquela animação maravilhosa, por sinal que vale mencionar, que a animação tá maravilhosa. Mas tem um momento que você tá falando com o público, diretamente com a câmera, e eu queria saber se ali você usou teleprompter ou não, porque a comunicação tá tão clara, que eu fiquei na dúvida se tava com o teleprompter ou não. Antes de você responder, aquele vídeo ali, assim, você tava ao vivo, e aí você entrou, e ali depois era uma gravação, como é que é aquilo ali? Porque imaginei que fosse isso. Na stream tinha a meta no canto, assim que o relógio zerasse, eu iria mostrar o rosto. Então ao invés de fazer de sopetão, eu decidi gravar uma coisa, porque é uma parada muito importante pra você só tirar, sabe? Você precisa ter ali todo um preparo pra todo mundo entender aquilo ali. Muita gente brinca dizendo que eu tô sendo dublado agora, e a máscara é que tá falando. Então tipo, causa essa estranheza, é normal. Com o tempo isso vai passar, com o tempo até mesmo o hype vai esfriar, é normal, né? Vai virar uma coisa padronizada, é normal. Mas na hora daquela revelação mesmo, eu preferi fazer gravado. Mas não, não teve prompter nada não. Ali foi muito falado do coração mesmo. Não, é que tava muito clara a sua comunicação, e é difícil no improviso às vezes você conseguir falar com tanta clareza, mas também de uma forma tão compacta. Às vezes no improviso você acaba falando demais ou enrolando na hora de falar. E foi interessante esse caso de você tirar a máscara, porque eu tava pensando que assim, eu como criador passei por um momento semelhante, porque eu não usava facecam e nunca tinha aparecido em vlog. Eu tive um momento de aparecer, mas isso foi muito tempo. Foi acho que em 2011 que eu apareci, eu não tinha mudado pro Canadá ainda. Mas eu vivi um pouquinho mais disso quando a minha esposa, né? Apareceu pela primeira vez. E no nosso caso, a gente fez algo gradual, que às vezes ela aparecia no reflexo, daí ela começou a aparecer só de óculos escuros, até que apareceu de verdade, assim. E aí, no teu caso, eu acho que fez muito sentido você tirar a máscara e fazer um anúncio disso, não só pra levar público, mas também porque, no caso da minha esposa, ela era uma dupla comigo e eu já tinha aparecido, ela podia aparecer gradualmente. Claro. No teu caso, é uma mudança drástica de conteúdo. E daí, no planejamento, pra você tirar a máscara, eu queria saber quanto tempo durou esse planejamento, porque, por exemplo, só de ver a animação, isso me leva a crer que demorou meses de planejamento. Queria saber como que foi o planejamento, de onde veio a tua ideia, se é o lance mesmo de participar de evento que você menciona, se é um cansaço de usar a máscara, porque deve esquentar um monte e ficar marcado o rosto. Como é que foi? Então, assim, só uma breve pela animação, né? Eu queria aproveitar até o espaço pra falar do Bertanha, porque ele é brasileiro, é um animador que fez a intro, citei ele na minha própria revelação, ele não sabia que eu ia fazer isso. E é um momento importante pra mim, pra eu citar ele. Mas ele é brasileiro, é um trabalho maravilhoso, é um baita animador. Pra mim, um profissional incrível, assim. Ele fez a intro toda a mão, todo sozinho, e aí a gente tinha várias calls, a gente ia desenhando junto, então foi um trabalho, assim, um blow muito insano, assim, pra poder criar aquela intro. Em 2014, eu postei um vídeo, no Você Se Lembra, que é um dos meus canais, né? Intitulando do Porquê Eu Não Mostro o Rosto. Nesse vídeo, eu explico que pra mim a exposição na internet tem limites. E naquele momento, pra mim, o limite era meu rosto. E o meu ponto era que eu não queria perder as coisas simples da vida. Sabe? A ida no mercado, ou passear com o filho quando eu tiver, ou ir à praia, ou uma coisa simples, assim. Eu te entendo perfeitamente, por isso que eu estou sorrindo, assim, porque é interessante ouvir outra pessoa falando isso. Então, nesse caso, eu fiquei um pouco com medo disso, né? Esse era o meu principal medo, né? E por isso, eu acabei utilizando a máscara pra poder ter o paralelo, né, das coisas pessoais com as coisas do trabalho, digamos assim, né? E quem é influencer, meio que a sua casa é seu trabalho, a sua vida é seu trabalho, tudo acaba sendo seu trabalho. Então, é tipo, é tudo meio que misturado, né? É difícil a gente até... Sabe? Às vezes eu tenho um tempinho livre e ao invés de sair e tomar um sopro, assim, ah, tá, vou aproveitar e vou começar a editar aquele vídeo ou eu vou começar a produzir aquela thumbnail, então você tá sempre fazendo alguma coisa, sabe? Um pouco tempo que tem. E aí eu encontrei o Flávio, que é um psicólogo de influencer e trabalha só com influencers e, cara, é um nicho muito, muito legal, assim. Eu via saindo do escritório dele, tipo, gente de TikTok que eu nunca ouvi falar, sabe? E a gente sabe, né, tipo, na criação de conteúdo que a mente da gente fica totalmente bugada em certos momentos. Hoje eu já não fico mais muito, sabe? Com 14 anos, você vê, tipo, ah, esse vídeo foi mal, ok, o próximo não vai. Então, tipo, sabe? Você já sabe que mês que vem vai estar diferente de novo ou daqui a 24 horas vai estar diferente de novo. Tudo é muito relativo hoje em dia, principalmente por conta de algoritmo e tudo mais, né? Essa questão da exposição, provavelmente, e não é estrelismo, mas provavelmente em menos intensidade, porque o seu canal é muito grande, mas... Ele vai começar a sair com a máscara na mão, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Mas, assim, é irônico, assim, porque eu decidi não mostrar o meu filho, por exemplo, inclusive a gente sequer mencionou a gravidez da minha esposa. A minha filha, a gente fez uma exposição maior, avisou que a minha esposa estava grávida e para a segunda gravidez a gente optou por não mencionar isso publicamente justamente pela questão de privacidade. Mas eu lembro que no meu canal de cortes tem um corte em que eu falo do lance de eu gostar de viver no Canadá porque aqui eu sou um anônimo, eu sou qualquer um. E aí, no Brasil, eu acabo sendo muito reconhecido, né? Porque, pô, o canal tomou uma proporção que eu nunca imaginei que tomaria. E eu acho que vai ser interessante daqui a alguns meses ou daqui a um ano a gente ter um papo de novo para saber o que mudou na tua percepção. Porque eu acho que você vai ter um reconhecimento legal. Porque como não é desde o começo, você não vai atingir a tua base completa, você vai atingir a galera que te acompanha no momento atual. E eu acho que vai ser, então, um reconhecimento na medida certa. Aquele reconhecimento que, tipo, que dá hora, mas não vai te interromper nas tarefas o tempo inteiro. Cara, você falou muito parecido, inclusive, com o meu psicólogo agora. Foi exatamente esse ponto que a gente... Mas é um ponto importante, porque eu acho que, por exemplo, o Edu, a gente até, né, a gente foi na Google aquele dia, nós três aqui do debate, a gente foi almoçar, jantar por aqui, na verdade. E o Edu foi parado bastante no restaurante. Então, é mais do que até as pessoas imaginam. Talvez estão ouvindo o Edu falar e... Ah, não, não é tanto assim. Já saí com a Lanzorca também, é um negócio... Eu me lembro que a gente tá virando uma rua que é meio famosinha, eu falei, quanto tempo mentalmente vai demorar pra ele se reconhecer? Nossa puta mais velha. Não deu quatro segundos, eu não tô brincando, não deu quatro segundos, foi na primeira esquina. Então, o que eu quero dizer é que, assim, o rosto do Edu é muito reconhecível. Então, talvez alguém que não necessariamente tá ativamente acompanhando ele mais, reconhece o rosto, é uma figura muito reconhecível. No teu caso, todo carinho que você receber vai ser de quem gosta muito de você hoje. Então, vai ser até mais satisfatório. Você tava falando da máscara e eu brinquei da... que já viu o teu rosto. Em 2018, foi assim que eu conheci o Heitor. Eu trabalhava na Microsoft, na Mixer, né? Antes também numa agência. E foi lá que eu conheci ele e o Heitor sempre muito profissional, muito tranquilo. Só que a gente, né, teve o stand na BGS. E o Heitor ficou numa posição difícil. O Heitor, vamos ser bem sinceros, o Heitor estava ganhando muito dinheiro. Então, foi basicamente, filho, a empresa vai ter o stand, você é um dos streamers principais, venha pra São Paulo, cara, a gente vai ter que arranjar um jeito, né? E ele teve disposto a mostrar o rosto pro pessoal que tava lá também. Então, eu cheguei a te ver sem máscara lá, Heitor, porque ele me é familiar, meu, não sei se nos bastidores ali. a gente conversou em uma BGS e em um grupo de pessoas. É, porque você, só que o negócio da máscara que ele falou de suar era muito estranho, porque tava lá no meet and greet, né, vamos tirar umas fotinhos, e o Heitor de máscara debaixo daquela luz, você via o suor debaixo. Nossa, que quente pra caramba. E aí, assim, quem não, não, existe o risco, existia o risco de alguém chegar e falar, vou tirar essa máscara aqui, algum maluco. Beleza, não ia ser um cara que é fã dele, mas vai saber se tu não tinha TikTok na época, mas vou gravar isso pra viralizar, e você tinha esse medo, né? Em 2017, eu fui num evento de anime como convidado mesmo, né? Então, teve palco e tudo mais, depois sessão pra tirar foto, etc. E eu tava com a máscara na época, né? E aí, veio um rapaz com a mãe dele pra tirar uma foto comigo, aí ele veio pro meu lado e ela falou assim, ah, como é que você sabe que é ele que é usando essa máscara? Ela tentou tirar, ela estendeu a mão assim pra tirar. E aí, eu fui pra trás muito rápido, assim, e aí o filho dela falou assim, não mãe, ele usa mesmo, mãe, é ele. Desesperado, né? Aí eu tirei a foto e tal, mas tipo, fiquei, sabe, tremendo, assim, foi uma sensação muito estranha. Por isso, vai ter uma diferença muito grande, isso a gente pode entrar também, até nas oportunidades profissionais que a gente tem. O Heitor é um cara, até por ele pegar um público legal nas lives da Twitch, inclusive ele streama toda a tarde, como ele falou, acompanha lá. A gente consegue fechar muita coisa de alguns joguinhos, né? Muito é de, vai jogar um joguinho legal, um jogo de party game que chama, a gente fez bastante Guild Wars, né? Então, eu consigo fazer bastante coisa com o Heitor, só que a gente nunca trabalhou com marcas não endêmicas, né? Que não é do meio, tipo Guaraná, alguma coisa assim e tal. Então, eu acho que a gente vai ter esse gancho a partir de agora, porque nenhuma marca grande quer necessariamente se associar com alguém com uma máscara porque você não sabe. Olha lá! É, falando isso, né? Todos os dias, hein? Todos os dias. Pague nós, Guaraná, pague nós, tá? Então, eu acho que o Heitor, tanto profissionalmente como pessoalmente, cara, eu queria que você falasse um pouco desse momento, assim, de, é uma libertação, você tá sentindo um negócio gostoso, porque teve um build-up, o Edu perguntou, mas você anunciou mais de um mês antes, né? Que você ia mostrar o osso. Foi um mês, dois meses. Um mês antes, né? E também conta, e também conta um pouco da dinâmica que você fez na live. que era 24 horas, countdown, mas quanto mais dava sub e tal, ele foi malando. Mas peraí, ele ainda precisa falar quando que ele começou a pensar em tirar a máscara e como que foi esse planejamento, então... E o porquê que você decidiu mesmo era alcançar, qual foi a razão principal ou porque você tá se superando, né? Você, a gente brincou aqui que você tá bonito, mas você entrou em forma. São melhorias na tua vida. Existe uma expressão nada muda se nada muda. Então, quando você começa a fazer pequenas mudanças na tua vida, você vai fazendo outras. Foi mais isso, né? Sim, cara, mente e corpo tem que trabalhar junto, cara. Eu tô totalmente focado em academia, já tem bastante tempo já, né? Sou totalmente à vontade com o meu físico e tudo mais. E, sinceramente, dentro da academia já me ajudou muito a esclarecer essas coisas, sabe? Principalmente, a mudança corporal ajudou a mudar a mentalidade também. Foi muito em questão de psicologia também, cara. Ainda existe uma pequena parte das pessoas que acham que isso é uma besteira, mas não é. Tipo, expande muito suas ideias, sua noção. Tipo, acho que o principal ponto realmente era pra dar um glow up no conteúdo, sabe? Era realmente pra poder fazer coisas que eu não conseguia. Então, eu não conseguia sair na rua e gravar um vlog. Eu não posso ir de máscara. É, tipo, super estranho. E, ao mesmo tempo, super quente também. Mesma coisa pra evento, mesma coisa pra viagem, mesma coisa pra parcerias. Tem muita empresa que não fecha porque usava máscara. Então, tem todo esse contexto, assim, que já é de 14 anos de internet. Então, essas coisas já aconteceram e vão te martelando, sabe? Quando eu comecei a conversar com psicólogo, faz mais ou menos um ano e seis meses só com o de influencer. Mas, por causa da internet, eu já fazia bastante tempo, né? Quando eu troquei para o de influencer, que é o Flávio, né? A gente acabou chegando nesse ponto de por que você não mostra? Vamos tentar cavar e ver se a gente encontra alguma coisa. A gente demorou várias sessões e a gente não conseguia achar nada. A única coisa era pra não perder as coisas simples da vida. Que é, tipo, ir no mercado, ir na praia, fazer as coisas, tipo, que eu gosto de fazer sendo só o waiter. Não o waiter da internet. Sendo só o waiter, sabe? Tipo, o momento que você quer ter só com você. E aí, ele me fez compreender que, tipo, sentia esse medo, mas que também a gente não era um Cristiano Ronaldo da vida. Só que a internet, ela causa isso, né? A internet, ela pode te dar um gás gigantesco. Eu lembro que a Mixer, ela tinha fechado parceria com um rapaz, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele era mexicano na época pra começar a fazer stream lá. E eles tinham fechado um valor lá com ele e tal pra fazer umas 3 ou 4 lives só. Ele pegava uma média de 1.500, 2.000 pessoas numa stream pra uma plataforma nova. Isso é bom, né? Só que ele virou um super meme no México na época. E aí, ele passou a pegar, tipo, sei lá, 30 mil pessoas numa dessas lives, sabe? Tipo, então, aquilo lá, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, meu Deus, sabe? E aí, todo mundo repetia a fala dele, repetia a frase dele, sabe? Ele virou, tipo, o Casimiro de lá, sabe? E aí, isso, tipo, dá um empurrão, sabe? De realidade. Você fala, caramba, a internet realmente é insana, sabe? Então, tipo, aos poucos, e trabalhando o conteúdo, trabalhando o mental e trabalhando o físico, fez com que eu entendesse que chegou o momento, né? E ter escolhido o dia 19 foi só porque é a mesma data que eu postei o meu primeiro vídeo. Então, ainda mais porque eu podia ter feito isso antes, mas quis esperar. É difícil se manter como criador de conteúdo com essa longevidade que você tem? Você tem canais grandes, você pega bastante público na Twitch com consistência. Eu queria saber há quanto tempo que você vive exclusivamente de criação de conteúdo e como que foi o processo pra você transicionar? Na época que eu comecei, eu fazia faculdade, trabalhava na central de energia elétrica e aqui de Santa Catarina e na época eu larguei tudo quando eu vi que tava dando certo. Que ano que foi isso? Isso foi em 2012, mais ou menos. Eu larguei assim, hard. Eu larguei pouco tempo depois de começar as intros da Machinima virarem tipo sinônimo de qualidade. Sabe? As pessoas colocavam porque era qualidade. Era o HD, era... Sabe? Nós tinha, eu também tinha. É, então, por exemplo, tinha mesmo. Então, naquela época eu comecei. É claro que tipo um valor bem menor do que era hoje, porque tipo, era algo que tava sendo em construção, né? E eu tinha a possibilidade de fazer isso muito por conta da minha mãe mesmo, né? Tipo, na época eu já tava fazendo faculdade e trabalhando, né? Mas eu comprei um apartamento junto com ela, então a gente morava junto. Minha mãe é uma mãe solteira, né? Então eu nunca conheci meu pai. Eu brinco com ela que eu sou filho do carnaval, né? Nove meses depois de fevereiro eu nasci. Então, tipo, alguma coisa aconteceu, cara. Aí ela só falta me agredir, quando eu rinco. Aí, por causa dela, ela me deu muita força e tal. Ela costuma dizer que naquela época ela dizia que a minha geração era a geração de arriscar. Então ela foi, tipo, muito pilar, assim, pra mim. E aí eu consegui ir atrás e tudo mais. Então, cara, eu lembro que os primeiros salários da empresa eu não gastava nada pra poder comprar computador, comprar microfone, começar a comprar um monte de coisa. E você sabe quando você tá no início de tudo e você tem aquele tesão de produzir? Todas as coisas que você faz você sente que vai dar certo. Você coloca aquela energia e a sua mente tá sempre a mil. As ideias não vêm só no chuveiro, elas vêm o tempo todo, sabe? E é, tipo, um brilho que você consegue enxergar. É algo difícil de pôr em palavras, mas é muito insano, assim. É, tipo, um flow muito legal. Conforme isso foi passando, eu fui vendo que tava dando certo, né? Muito porque... Na época, cara, eu acho que foi na época do lançamento do multiplayer do Uncharted e eu gravei um vídeo com o Edu. E eu nem sei se o Edu vai lembrar disso. Mano, eu vou soar muito babaca. Eu não lembro. É porque era eu, você, mais duas pessoas. Eu sabia que a gente fez alguma coisa junto e eu não conseguia lembrar o quê, meu. Aí eu lembro que antes de a gente começar a gravar e jogar as partidas do multiplayer do Uncharted, a gente tava trocando ideia aleatória, né? Aí eu falei assim, ah, que eu tô com dois canais e tudo mais, os dois são de games, aí você parou assim e falou, você tá com dois canais do mesmo conteúdo, seria legal se você colocasse tudo em um só, né? E o outro, você explorasse um outro conteúdo e tal. Cara, olha só o conselho que você me deu no multiplayer do Uncharted, explorar outros conteúdos quando o YouTube era só games. Tipo assim, não tinha outro conteúdo no YouTube. Foi bem à frente do tempo, assim. Tá parecendo que eu tô dando uma babação de ovo aqui, mas tô mesmo. Porque na época isso fez total sentido. Da hora. Eu queria trazer pra conversa aqui entre a gente, Heitor, alguém que, assim, uma figura que deve ter sido também muito pilar durante todo esse processo que é o próprio público, né? A figura do público, assim. E eu acho que uma das maiores preocupações que você deve ter tido, além dessa questão de perder as coisas simples da vida, é exatamente como é que o público ia aceitar isso daí, né? Então assim, pra quem vê o vídeo da revelação, você vê que a galera lá tava surtando, né? Positivamente. Tipo assim, a pessoa tava muito empolgada e tal. Mas eu queria saber como é que você preparou o teu público pra isso e como é que você tem avaliado essa tua transição em relação ao público, assim? Como é que tem sido a aceitação e tudo mais? Então, eu acho que dá pra começar essa história no início da pandemia quando teve o Among e eu fiquei muito forte jogando o jogo de enganar os outros. Então nenhum deles acreditava. Quando eu postei o vídeo há um mês atrás falando que eu ia mostrar, era uma rasa a galera que achava que ia ser verdade. Eu falava que era bait. Eu ia tirar uma máscara, ia ter outra por fora. Você já fez isso uma vez, né? Já tinha feito uma vez. Ele já tinha tirado a máscara, tinha uma igual embaixo, não parecia que tinha duas. É muito trabalho. E aí, nesse caso, foi tipo muito gradual nesse mês, explicando pra eles e tal. E como eu entro ao vivo todos os dias de semana, né? Eu pude ir batendo papo, explicando o lance do psicólogo, explicando toda a jornada e tudo mais. O porquê que eu tava fazendo aquilo e etc. E até foi engraçado porque quando eu revelei a primeira coisa que... Eu tô namorando, né? Minha namorada postou uma foto, nós dois, né? E eu pensei assim, caramba, meu público, ele é 82% masculino. E é esse tanto de galera no perfil da minha namorada. Você vai ler os comentários e é só eles querendo me comer, cara. Tipo assim, eu pensei, o que que é isso, cara? Pelo amor de Deus. Assim, até perdeu na minha palavra, mas eu fiquei lisonjeado assim, cara. Fiquei no outro senhor. Eu falei que a beleza dele pesou a favor? Eu falei, ele é safado, cara. Ele é muito safado. Mas assim, em relação à parte de aparência nem nada, né? Tipo, mais o lance psicológico, né? Eles acabaram entendendo, digerindo, né? A ideia de que isso ia acontecer. E quando aconteceu de verdade, os principais comentários eram que parecia que eu tava sendo dublado. E tipo, era a voz do Heitor, aquela voz familiar do Heitor. As piadas do Heitor, mas numa carcaça que eu não conheço. Numa pessoa que, tipo, não causava aquela separação, né? Só que agora, quase uma semana depois, já tá normalizando, a galera já tá entendendo, já é normal, né? Me ver aparecer. É engraçado que você falou isso, porque se você vê o vídeo, e eu já te vi pessoalmente, a gente troca áudio toda semana, né? E claro, beleza, não tem teu rosto nesses áudios, mas eu vi o vídeo e parecia um pouco que você tava dublando, porque também vem daquilo que a gente tá falando. Você tem qualidade, teu microfone tá setado aí, tá mal gostosinho, tua voz fica toda boa. Então, volta aquilo que eu falei antes da persona, do Heitor Naslais, é meio escrachada. E aí ele falando, né, desses 14 anos de produção de conteúdo, e que uma das razões é o profissional, pelas oportunidades que isso podem gerar. A gente fala tanto de criação de conteúdo aqui, Heitor, que faz sentido a gente entrar nessa questão mesmo do profissionalismo, na disciplina, do beleza, não tem aquele tesão criativo inicial, que realmente é muito legal. Também me lembro fazendo vídeo naquela época e botando música, e você tem um PC ruim, mas você vai editando, e você começa com esse tesão criativo, mas o que te mantém é a visão, é o profissionalismo, é a disciplina que você tinha profissionalmente. É, hoje você leva o canal como uma empresa, né? Você tem que entender o que vai dando certo, entender quando não dá errado também, de não pirar o cabeção, né? Tipo, é uma coisa já bem gradual mesmo. É que as pessoas devem ter essa impressão de você, até ter o público que te vê no dia a dia, porque você pode, você não quer fazer um assunto sério, né? Eu acho que você sempre teve essa ótica de eu tenho essa persona porque eu tô aqui pra entreter, né? Você nunca falou de política e tal, e eu nunca achei como uma forma de você se abster necessariamente, mas é o que você tava se propondo a fazer como figura na internet, né? Você acha que vai mudar alguma coisa? Sobre política, eu falei com você já em off, né? Então, tipo, eu só não falo lá, né? Exato, exato. Não trago, tipo, assuntos como política, religião, eu tenho minhas escolhas, tenho minha noção da vida, assim, todo mundo adquire a sua, né? Mas o meu conteúdo não é disso, eu não falo disso. Então, não é porque eu tenho medo de falar alguma abobrinha, é porque eu não quero atrair isso, entendeu? É tipo um conteúdo que pra mim não vale a pena. Então, eu falo de games, eu falo de games com humor, então a ideia é manter isso, sabe? É um ponto que a galera consegue entrar pra poder esquecer os problemas. Eu não falo dos meus problemas em live também. É tipo um ambiente pra gente se divertir, sabe? Por isso que a live, às vezes, é associada à conversa de bar, porque fica naquela brincadeira mesmo, né? Uma conversa informal, né? Eu acho que quando você pensa o canal do YouTube como empresa, mas ao mesmo tempo você tem uma decisão tomada de deixar o teu conteúdo sempre leve, sempre bem humorado e tudo mais, a figura do agente de talentos eu acho que entra nesse momento pra dar exatamente esse suporte business da parada. Então, aproveitando que o Van Depp tava falando agora, eu queria puxar até pra você comentar um pouco como é que tem sido essa relação sua com ele e o quanto é importante, né? Ou tem sido importante a presença dele nos teus negócios até pra te dar tranquilidade pra você tomar uma decisão como essa, que é uma decisão que afeta o teu psicológico. Então, tudo precisa estar funcionando bem pra você poder ir mais além, né? Então, como é que foi isso daí? Como é que tem sido essa parceria com o Van Depp na agência e tudo mais? Ah, não tem a dúvida que só tenha sido benéfica, né? Tipo, quando eu conheci o Van Depp em 2018, cara, hoje pra mim o Van Depp é meu amigo. Tipo, ele não é só o cara que me agencia, ele é meu amigo. Tipo, ele me manda conselhos, eu ajudo ele quando ele me ajuda e assim sucessivamente. Então, a gente se trata como amigo. e a forma com que ele administra é super profissional, é óbvio. E até os toques que eu peço pra ele me mandar, quando estiver chegando perto, me avisa. Eu consigo, né? Eu já vou trabalhando antes em um monte de coisa. E é importante que tenha tudo pautadinho em questão de datas e tudo mais, porque são entregas, né? E assim, eu trato o meu canal como uma empresa, então a pessoa que está me contratando também trata o negócio dela como uma empresa. Então, eu tenho que levar a sério, não é piada, não é brincadeira, sabe? Quando eu estou participando ao vivo e eu faço alguma piada, eu faço alguma brincadeira, e isso é o tipo do conteúdo. Mas, tipo, não é uma coisa escrachada no geral. O bastidor é absurdo, né? Tipo, tanto que eu tenho aqui só de aparelhagem aqui pra deixar isso tudo aqui ligado já é insano, já. Mas trabalhar com ele é muito fácil, é muito fácil. Eu também falei isso desde o começo, né? Brincadeiras à parte, porque é verdade. E assim, eu preciso trabalhar com alguém que eu goste, né? Então, Heitor, eu tenho essa gratidão. Eu tenho muita... Eu brinquei com o Edu, mas tenho muita gratidão pelo Edu também. Ele deu like no meu primeiro vídeo lá em 2011, me recomendou pra emprego, então... Mas é uma troca, sabe? Eu sempre encaro dessa forma. Só que, por exemplo, a decisão específica da máscara é 100% o Heitor. A gente já tinha conversado antes das limitações que a máscara gerava, né? Então, quando não tava rolando essas lives de joguinho, eu ficava um período sem fechar uma coisa pra ele. Por mais que, recentemente, nos últimos dois meses, a gente deve ter feito umas cinco, seis. É um dos nossos melhores períodos. Foi muito mesmo. Foi bastante e foi bem legal, assim. Só que, eu também tenho que saber quando não interferir nas coisas. Esse negócio, essa decisão do Heitor é incrivelmente pessoal. Ela tem um... Ela tem uma ótica profissional e gera essas oportunidades, como a gente falou várias vezes, mas não é meu lugar ficar falando, Heitor, vamos mostrar o rosto, cara? Vamos mostrar o rosto que a gente não tá ganhando dinheiro. Ele nunca nem fez isso. Então, exato. Eu falava do que se abre, mas isso é um negócio comum na internet, cara. Eu também trabalho com o Bruno Caprio que nunca tinha... Ele gravava sem facecam. E ele perdeu duas viagens pros Estados Unidos que a Activision chama, porque ele faz COD, né? E ele via o Hayashi, a Rayana, o pessoal lá e teve um dia que ele falou, depois de seis, sete anos sem mostrar o rosto, ele falou, gravei meu vídeo e amanhã sai. Então, foi diferente do Heitor. Foi um negócio espontâneo, entendeu? Que ele, tipo, gravou, saiu e agora streama com o facecam. A gente fala do Marginal também, que o Marginal fala, por que eu não consigo fazer mais job? Porque teu nome é Marginal e você usa um modificador de voz. E ele é o rosto num pepino, né? É, e ele streama com pepino, porque ele não... Mas ele mostrou o rosto. Por quê? Porque ele perdeu também 110 quilos. Então, eu tenho que saber também quando interferir, quando dá aquele empurrãozinho. Eu falo pra qualquer um que eu agencie que eu também tô lá pra desafiar, pra tirar da zona do conforto. Mas essa decisão do Heitor é incrivelmente pessoal, cara. Não tinha como, sabe? Tanto que demorou, né? Um ano e seis meses pra poder tirar ela, né? Me gera uma dúvida engraçada sobre isso, Heitor. Porque você passou 14 anos pra tirar a máscara e agora você tirou e vai aproveitar, né? A parte boa disso, né? Enquanto você aproveitou o anonimato, digamos assim, durante esses outros 14 anos. Mas assim, mensagens pra quem quer entrar no YouTube agora, pra essa galera que acompanha o teu conteúdo e que fica imaginando. Pô, eu quero entrar no YouTube também e eu quero entrar como o Heitor entrou, tipo assim, com máscara. Porque o legal é você preservar o seu anonimato e tudo mais. Mas agora, se eu fosse começar no YouTube agora, qual o conselho que você me daria em relação a isso? A proteger o meu anonimato ou não? Eu acho que vai muito de conforto pessoal, né? Tipo, no caso do Caprio, ele foi espontâneo. Ele foi lá e fez. No meu caso, demorou um ano e pouco. Tem muitos criadores de conteúdo que não mostraram até hoje. Tipo, o Rato, por exemplo, demorou bastante, mas também mostrou. Então, conforme o tempo vai acontecendo, é muito pessoal, é muito de cada pessoa. Eu sei que tem muita gente que cria conteúdo e fala, ah, me inspiro muito no seu trabalho e tudo mais. E eu gosto disso. Óbvio que eu gosto. Todo criador de conteúdo gosta de ser espelho pra alguém, né? É muito legal. Dá uma sensação de mentoria, né? E até pra ter uma noção, assim, da pessoa seguir alguém que já tá há muito tempo nisso, né? Mas eu acho que é muito pessoal. Eu acho que eu vou colher tanto os frutos e também a parte negativa de ter aparecido. Mas eu também já tinha sido reconhecido antes só pela voz. Eu fui reconhecido uma vez numa loja de material de construção, tipo, nada a ver, cara. Eu tinha sido atendido por uma pessoa e aí a outra pessoa tava me vendo de longe, o outro funcionário. Aí quando ele chegou perto, bicha e a tinta tá errado. Porque o cara tinha me dado uma pra madeira e eu queria ir pra parede. E aí ele falou, ah, cara, mas eu te conheço de algum lugar. Você é o Heitor, cara? Eu falei, sou, meu nome é Heitor. Ele falou, cara, não sei o quê. E tipo assim, ali mudou completamente a forma com que ele me atendeu. Foi legal, mas foi estranho, sabe? E tipo, foi legal, mas um pouco esquisito. Só que aí ele foi lá, me atendeu super bem e tudo mais. Ian era o nome dele. Eu nem esqueço o nome dele. Já faz anos. Então eu sei que essas coisas vão começar a acontecer mais. E não tem problema elas acontecerem. O que eu fiz com o trabalho psicológico é entender que não é o patamar, assim, de acabar com tudo na minha vida. Porque hoje também a internet tá muito diluída, né, cara? Tem muita gente fazendo muita coisa. O próprio cenário de games é muito difícil você ter um diferencial tão grande pra aparecer e se destacar. E exatamente por conta disso que eu acho que fica bem diluído, fica bem diferente, né? Embora tenha bastante usuário, né? Tem que lembrar disso. É, mas aí, aproveitando que você falou de coisas diferentes no YouTube, você até tinha mencionado que uma das vontades que você tinha de ter cara limpa era fazer vlogs, por exemplo. O que é que você tá imaginando e já, quem sabe, até articulando aí com o Van Depp sobre os conteúdos futuros que agora você vai poder fazer uma vez que você tá podendo mostrar o rosto? Então, olha só, que coisa louca, né? Porque o conteúdo da conversa que eu tive com o Edu lá do Uncharted que vai ser aplicado só agora. Porque hoje eu tenho um canal de jogo antigo e um jogo de jogo moderno, né? E eu quero pegar e colocar os jogos antigos e os jogos modernos tudo no mesmo canal, produzindo o mesmo conteúdo, porque eu acho que isso não tem problema, é só uma gama, né? E um desses canais vai virar um canal de lista, né? Como eu já tive esse conteúdo anteriormente. Então, são canais especiais, não é de notícia nem nada, é de lista de tipo, cara, sei lá, coisas que aconteciam no domingo dos anos 90. Ou então, tipo, sabe? Literalmente, qualquer tipo de conteúdo, aquele conteúdo que abraça o gigante ou etc. E é uma coisa que não dava pra fazer com a máscara. Até dava, mas eu não sei se vocês conseguem compreender o fato de, tipo, uma pessoa clica num vídeo com esse nome e de repente aparece alguém mascarado. Cria uma parede, né? Entre a pessoa, tipo. E quando você assiste alguém, você quer se identificar com essa pessoa, né? Você quer criar um elo com essa pessoa. Quando é algo que você não tem sentido, né? Tanto que eu tenho um dos canais, que é o Sete Coisas, que é um canal só de anime, né? Então, essa máscara fazia total sentido naquele canal. Porque era um canal de animes. E isso aqui é uma máscara de anime, né? Então, tipo, as pessoas que entravam nesse canal já sabiam, né? Cortado no meio, né? Cortado no meio, né? Cortado no meio. Como que você comprava essas máscaras, né? Você tinha que comprar várias e ficar cortando. Conta um pouquinho e, enfim, eu tive um problema lá que nunca mais passei a comprar com eles. Aí eu tenho uma pessoa aqui que era a Vanessa que fazia os moldes pra mim. Então, eu fiz um molde na minha cara por dentro, né? Falando, né? Preparado, velho. Fazer o molde foi caro, mas as máscaras eram baratas. Vai entender o mercado, né? Não faz sentido. Então, tipo, eu comprava um pack de 10, sabe? Tipo, era muito de boa. Então, eu queria voltar um pouquinho no que o Davi falou de o que você diria pra quem quer começar um canal no YouTube. Porque eu sei que é uma pergunta que eu recebo bastante. Você é um criador de conteúdo que manja bastante da plataforma, tá há bastante tempo, se mantém na plataforma há bastante tempo. A galera sempre pergunta o que você diz? Tipo, o que você considera importante pra um canal hoje em dia? Cara, acho que duas coisas. A primeira é bem clichê, que é, tipo, não começar pensando em grana. Tipo, é super clichê, a gente sabe que é, mas, tipo, tem algumas pessoas que não entendem isso. Elas querem o sucesso pra ontem e, tipo, não é assim que funciona. Eu acho que a segunda seria explorar todas as redes possíveis hoje. Hoje você tem uma rede como o TikTok e o Instagram que talvez não financeiramente valem tanto, mas elas são vitrines muito grandes. Elas têm uma capacidade de exposição muito grande. O YouTube Shorts tem uma capacidade de exposição enorme também. Enquanto eu posto um vídeo que tem 40 mil visualizações, eu posto um Shorts que bate 1.2 milhões de visualizações. Tipo, o conteúdo era quase o mesmo, se não resumido. Então é uma gama, assim, gigante, assim, é muito diferente. E isso reflete tudo pra stream, porque eu comento sobre a stream nesses conteúdos. Entenda que tudo vira, tipo, uma coisa só. O lance que a gente comentou de tratar o seu conteúdo como uma empresa, não é tratar o seu canal, é tratar o seu conteúdo. É como você assimila seu tempo pra poder fazer tudo girar, né? Tudo é uma coisa só na sua cabeça, mas é separado, né? Em várias redes. E sobre anonimato, assim, é muito pessoal, né? É tipo, é de cada um mesmo. Você foi reconhecido desde que tirou a máscara? Fui, na academia. Caramba, viu? Foi gostoso, abraçado. Foi maneiro, mano. Consegui fazer 120 no Supino Máquina porque ele me ajudou. Olha aí a vantagem, né? Viu? Eu já colhi uma vantagem, já. Agora a pergunta relevante pro The Byte, né? Sobre tecnologia, criação de conteúdo. Quantos gramas de proteína por dia? É 2 gramas por quilo. Caraca! Foi a resposta mais rápida que ele deu. É que ele tá mais à vontade, cara. Olha, não faz sentido. 2 gramas por quilo faz sentido. Sabe o que ele mostrou antes de ele mostrar o rosto em live? O abdômen, velho. E cara... Aí ele tá pronto pra mostrar. Ele levantou assim... Se eu colhi, né, cara? Aí ele mostrou em live, aí ele me mandou o print, eu tava dando a minha mulher, eu falei, ah, ele vai mostrar o rosto de boi. Ele tá sentindo muito gostoso, tá legal? Cara, o foco que você tem que ter, a disciplina que você tem que ter pra fazer exercício e junto manter a nutrição, tá certo ele. Não, mas é por isso que eu falei. Eu não vou brincar. Ajuda que ele tá mais bonito se a gente tá fazendo alguma coisa de mais. Eu falei, Boitor, vai se acostumando porque se você quiser na próxima Gamescom, né? Vai ser legal, mas assim, a parte pessoal... Vamos na Retrocom. Retrocom, Gamescom. Pra caramba! Eu amo! Tem um canal de jogo antigo, né? Além das oportunidades profissionais, eu gosto do Edu. Eu queria que ele viesse pra São Paulo pra gente almoçar junto, pro Edu tá aqui, a gente marca, todo mundo, sabe? Nossa, esse é máximo também. Eu acho que essa parte pessoal com outros criadores de conteúdo muitas vezes reenergizam, né? Eu já falei isso com o Edu quando ele vinha em eventos. Era o grande ponto que você tem contato com o teu público, você pode marcar um meet and greet ou só marcar um negocinho, mas falar com outros criadores de conteúdo, outras pessoas que passam pelas mesmas coisas, pessoalmente, né? Ter essa troca, eu acho que você vai ter um benefício muito grande pessoal também, cara. Eu tô muito feliz. Não, e não só essa piada que a gente fez aí da academia e tudo mais, né? Dois gramaquilo, né? Isso na verdade dá até uma pauta interessante um dia se vocês forem fazer alguma coisa sobre isso. Se eu pudesse dar um terceiro conselho na criação de conteúdo, é não jogue sua saúde fora. Tipo, não dá. Não joga o meu sono fora, não joga a minha saúde fora. Tipo, tudo é uma... Eu preciso estar bem pra produzir bem, né? E assim, eu cheguei a acompanhar uma pessoa numa consulta médica onde o médico que tava consultando essa pessoa olhou pra mim e falou, cara, você tem que tirar umas férias. E daqui a pouco você tem paralisia facial. Ele falou pra mim. Ele falou que o meu olho direito tava tremendo, assim. Porque, cara, naquela época quanto mais produzir, mais você ganhava e aí você queria produzir e aí tem várias ideias e aí, sabe, você tava naquele flow insano o tempo todo era produção de conteúdo. Tem muita gente que acha que essa é uma profissão fácil, não é uma profissão fácil, super mega hiper exaustiva e então, tipo, não negligenciar a saúde. Seria até uma pauta interessante, né? Conversar sobre isso, né? Sobre treino, dieta e criação de conteúdo, né? A gente fala bastante de todas as óticas. Eu acho que o mental e o psicológico do criador de conteúdo é essa. A gente não tá num lugar... A gente tá num lugar onde às vezes a gente recebe nos comentários que ah, faz criação de conteúdo porque quer CLT e joga uma carteira de trabalho lá e ele sai correndo. Eu odeio essas piadinhas. Mas assim, beleza. Você gera uma escolha pra sua vida porque você quer ser feliz, porque você não quer ser um escravo do capitalismo, vamos dizer assim, trabalhando emprego que você não tem nenhuma perspectiva. É, e tesão. Então, você vê que o Heitor, depois de 14 anos, ele tem o tesão criativo e tem a disciplina. Quando ele tem esse negócio da paralisia facial, é sério. Tem muita gente que tem porque é uma pressão constante. Você também não consegue descansar. O legal de CLT, de trabalhistas, é que tu tira 30 dias, a empresa não é minha, foda-se que bom, né? Mas é mais do que isso, Van Depp. Cara, o que eu sinto saudade do meu tempo de CLT é que assim, cara... Tregou, saiu. Era claro, o momento que eu saí da empresa, eu passei pela porta, a mente desliga. Isso é inexistente pra mim hoje em dia. Você trabalhava numa era pré-WhatsApp como CLT. Hoje em dia, chefe manda fim de semana, chefe manda noite, chefe... Eu sigo uns TikToks de prints de chefes e é muito comum, tá ligado? Eu mesmo, quando trabalhava, era isso. Eu não tinha horário. Criador de conteúdo trabalhando na Mixer, o Heitor via aquele Discord como era. As pessoas me cobravam quando eu tirei uma semana de férias. Eu tirei uma semana de férias em 18 meses e as pessoas ficavam falando de mim, postando foto das minhas férias. Como que esse cara não tá trabalhando? Uma semana de férias... Eu comentava com você, né? Pra você se cuidar mais, se valorizar mais. Eu comentava isso com você. O meu tempo na Microsoft sou muito grato, cara. E na Mixer, onde eu conheci. Mas assim, essa transição, eu vou escolher trabalhar com o Hayash, com o Heitor. Aí depois foi o Lugero. Aí o Funk. Aí eu comecei com o Edu. O Edu topo... Cara, é uma das fases mais especiais da minha vida porque eu tava com pessoas que eu gosto e que a gente podia determinar o nosso ritmo. O Edu, quando eu comecei a agenciar, ele falou, vambora, cara. Eu quero que você vá lá ser proativo, vambora. Ele também tava muito pilhado e foi fantástico. Uma das fases mais legais da minha vida. Então, tem que saber também quando dá o gás, tem que saber descansar. Eu também sou muito exigido, muita mensagenzinha, meu WhatsApp, o tempo inteiro, o e-mail. Mas se você não tira dois, três dias, eu falei pro Edu semana passada mesmo. Falei, cara, pela primeira vez em muito tempo, eu não tô... O e-mail tá parecendo uma tarefa gigantesca. Eu tirei três dias com minha mulher, tava com uma cachorrinha aqui, relaxei e essa semana trabalhei bastante. E é isso, cara. Tem que saber descansar. Eu ia te perguntar um negócio. Heitor, quer ficar pra um boletim nuvem rapidinho com a gente aqui? Claro, sem problema. Beleza, vamos lá, vai nós. Bom, galera, vamos entrar então no boletim nuvem. Vocês sabem, a nuvem patrocina aqui o The Byte, patrocina o canal BRK é cedo também, uma publisher brasileira, revendedor oficial de chaves e gift cards. Recomendamos muito. Já fizemos uma campanha da nuvem com o Heitor. É, já foi? Já. Faz um tempo em recente. Pessoal da nuvem é maravilhoso. Primeiro do que contigo, viu, Edu? Então eu dou o tempo. Não, não, já trabalhava com o Edu. Não, eu não quis falar nada porque às vezes é muito chato, tipo, eu não sei, eu não sabia que o Heitor tinha relacionamento com a nuvem. Eu não queria colocar ele naquela situação, assim, de saia justa, tipo... E não tem, não tem, tá na minha agência, eu trabalho e tu fica quietinho aí. Não, então tá tudo certo. Mas ó, galera, novamente situações chatas com batchs e cassinos online. Eu vou deixar o Davi apresentar. É, novamente, e é importante deixar claro que pelos comentários que a gente vê, né, e pelos resultados dos vídeos, inclusive dos episódios, é um assunto que a galera gosta muito que a gente comente aqui, porque eu acho que a gente não traz só a fofoca, né, e a informação, digamos assim, solta. A gente dá uma contextualização e traz pra esse mundo de criação de conteúdo que eu acho bem legal. Falando nisso, inclusive, né, falando de bets, apostas e tudo mais, trazendo agora o mundo do futebol pra dentro do debate, nosso menino, Neymar Júnior, né, pelo visto, né, aprontou de novo. Isso por quê? Porque mesmo com alguns processos rolando contra ele aí, envolvendo essa questão de cassinos online e tudo mais, né, o Neymar recentemente apareceu no Twitter ou no X, divulgando aí cupons promocionais no nome dele, fazendo promoção da Blaze. Foi criticado por conta disso, já teve muita gente indo reclamar dele lá no Twitter por conta dessa exposição, apesar de tudo que tá acontecendo agora em relação a Blaze, tudo que tá sendo escancado e tudo mais, e até nota da comunidade o tweet dele, promocional da Blaze, recebeu e tudo mais. E aí, assim, vendo isso e vendo essa repercussão, apesar de não ter rolado ainda matéria a respeito disso até a data de gravação desse episódio, queria saber de vocês o que é que vocês entendem disso. Eu até comentei dentro de um círculo de amigos em relação a essa notícia, e a primeira resposta que eu tive de um cara que tava na mesa é assim, tá vendo? Esse é o problema com os influenciadores, eles se acham superiores acima até da lei. E eu só lembrei do Edu falando assim, cara, isso aqui vai dar problema. Por quê? Porque a galera confunde as coisas, né? E acaba que traz imagem negativa pro influenciador. Ô, Wander, o que você acha sobre isso? Eu uso esse exemplo, o Neymar é um jogador de futebol, por mais que ele não joga desde a Copa, basicamente. Ele foi para a Arábia Saudita. Vocês sabem qual o salário de Neymar Júnior na Arábia Saudita? 100 milhões de euros por ano, tá? Então, aquele grande exemplo, a gente não vai ficar comentando tanto, mas aquele grande exemplo que eu falo. Eu não tô aqui pra criticar a influenciadora, o influenciador pequeno que tá pagando a faculdade de fazer um betzinho. Eu critico Neymar Júnior, porque ele também tem patrocínio da Puma e várias outras marcas que pagam mais, fazem o dobro do salário dele. Então, qual que é o propósito disso, cara? Eu tenho uma teoria, tá? Isso aqui, isso é uma teoria minha. Pelo que eu sei, ele tem uns parça que cuidam um pouco dessa parte publicitária. Ele tem uma agência dele, tem as coisas dele, mas ele também, os parça dele cuida. Então, eu acho que pode ser uma forma de remunerar, né? Os parça chega, é nóis, e aí, beleza, né? Teve uma live que ele participou com o Alain Zocco e o Hayashi, que eu sei que foram esses amigos que fizeram essa parte organizacional. Tem uns sete anos já. Foi lá na casa do Neymar em Paris, foi bem legal e ele tava em outra fase, né? Eu gostaria de ver Neymar Júnior jogando futebol. Eu adoro futebol, vocês sabem. Ele era pra ter ganho aquela Copa 2022, ele fez um golaço, enfim, não vou entrar na Copa porque vou ficar irritado. Mas o que você acha dessas histórias, Heitor? A gente nunca fez e você teria sido um cara que talvez teria feito sentido até por não mostrar o rosto. Vou meter uns tigrinho aqui, ninguém sabe quem eu sou. Nossa, o tanto desses que eu já recusei, ave maria, velho. Na box da Twitch mesmo é diária uns 15, cara. Sim, sim. Eu nunca vi tanto bete, cara. Muda nome, muda um X e um Y. Como é que pode, cara? Lembra lá atrás quando a gente comentou, você falou assim pra mim, aí, Heitor, o médico do acesso tem que viajar mais, tem que descansar. Eu fiz uma viagem longa na época de navio, né? E o navio em alto mar ele tem cassino, né? Então você consegue jogar o cassino. E aí tem uma história que me marcou, assim, de ter recusado isso sempre. Já não é da minha índole, né? Mas tinha uma máquina que era uma menina jovem jogando, devia ter, sei lá, uns 22, 25 anos. E ela tava jogando assim, a cada tapinha era tipo 5 mil dólares, era muito rica, tá ligado? Dava pra ver. E a máquina, ela ia pagar. E eu fui lá de manhã, quando eu voltei lá às 15 horas da tarde, a máquina tava com cones ao redor, porque ela tinha urinado, lá, na máquina. Porque ela não queria levantar pra fazer xixi, porque alguém podia pegar a máquina e ganhar. Chega um ponto que a mente humana é um descaso pessoal, sabe? E aí, tipo assim, eu tinha que passar pelo cassino pra ir pro caminho da academia do navio, né? Aí eu pensei assim, cara, como a vida é de escolhas, né? Tipo, eu onde eu estou indo e ela onde está indo, sabe? Tipo, é uma... É porque o jogo de azar, ele mexe com a nossa mente de uma forma que a gente não tem mais controle do que a gente tá fazendo. Esse é o grande risco, né? É muito... É muito semelhante como uma droga consegue influenciar o nosso comportamento. A gente tem visto muito isso, tipo, eu vi um... Juro, antes da gente gravar aqui, abrir o TikTok, e por alguma razão também, porque eu fico vendo esses vídeos, o algoritmo me mostra, gente. Tipo, gente, é uma menina, deve ter 20 e poucos anos. Eu tô chorando porque eu preciso jogar. Eu preciso jogar. Mas eu, né, tô sem celular, eu não posso jogar, eu não posso jogar. É uma necessidade muito grande, é um chamado que as pessoas, quando a gente fala do Brasil, né, que é o mercado mais limpo, antes, né, as pessoas não sabiam dos riscos disso. A gente não quer ter uma discussão moralista que tanto, a gente não fica assim, ah, não, né, cada um faz o que quer com a vida. Mas é muito forte, cara. É muito forte esse risco, cara. Sabe o que eu acho impressionante? Que eu vejo muita gente falando no Threads sobre pegar o Uber ou o táxi e o motorista tá no celular no Tigrinho. Eu acho bizarro isso. Pra mim, o normal seria a pessoa ter vergonha de admitir que ela aposta. Mas é aquilo que a gente já comentou aqui, né, pra muita gente, o Tigrinho, ele é um investimento. Ele é uma ciência exata. Basta ele continuar... Não tem nenhuma educação financeira, né? Nenhuma. Exatamente. Educação financeira aqui é conto de fada, né? Tipo assim, não existe, né? Mas nessa situação do Neymar, o que eu penso é vendido sou eu que faço publicidade de jogo e TV. E é engraçado ver, observar um pouquinho como eu acho que a classe do criador de conteúdo já tá começando a se politizar um pouquinho a respeito disso e começando a responder, a reagir, né? Curiosamente, apesar de não ser só criador de conteúdo, o cara também é uma personalidade, né? É um apresentador de televisão muito famoso, inclusive, mas por conta disso talvez o conteúdo tenha viralizado. O Thiago Leifer tá viralizando agora recentemente por conta de um corte que tá rolando nas redes sociais dele ele horrorizado pelo que ele tá percebendo agora na aba de live do YouTube Gaming. Ele abriu a aba de live do YouTube Gaming e só tinha conteúdo de tigrinho. Mais bizarro até do que isso, um mesmo criador tava com três lives abertas sobre tigrinho, cada live com conteúdo diferente. Ou seja, o cara tava claramente criando conteúdo fake, né? Ou seja, reproduzindo alguma outra live que ele fez ao vivo pra prender a galera ali e o Thiago Leif tava horrorizado como é que YouTube, como é que TikTok, enfim, deixa isso acontecer, já que isso não tá só isolado no YouTube. Edu, reações, por favor. É, eu reportei isso para o YouTube no início de abril, então em teoria o YouTube estava à par da situação e deveria ter investigado isso. Eu reportei não só isso, mas também na época, eu não sei se hoje tá diferente, mas eu reportei na época o fato de que não só a home de lives de games tava lotada de aposta de cassino online e bet, mas muita live desse assunto não cumpre as diretrizes da comunidade, não só por não ter restrição de idade, mas também porque a descrição e as tags eram cheias de termos falsos ou repetidos ou alocados de uma forma que o YouTube em teoria considera spam. Nunca nada foi feito. É muito triste porque faz meio ano mais ou menos que eu reportei isso, eu também não fiquei correndo atrás porque eu tenho mais o que fazer da vida, né? Mas na época eu fiquei meio revoltado quando eu vi e aí talvez as pessoas pensem, ah Edu, mas por que você não mencionou isso publicamente? Porque cara, toda vez na vida que eu vi uma coisa de errada sendo feita e eu levei isso publicamente, aquilo respingou em mim como se quem tivesse errado na história tô eu. Tipo as situações já de quebra de embargo que eu reportei. Quem tá errado vira eu, né? Não é a pessoa que tá fazendo coisa errada. Então hoje em dia eu fico na minha. Mas é muito triste. Eu acho que no fim das contas pro YouTube é muito conveniente, né? Ele ser conivente. Porque gera views, monetização... Eu ia até falar pro Heitor comentar porque eu falei muito tempo atrás que o Doug, o pessoal, uma época, se disponibilizou a fazer uma call e o Heitor participou e você chegou a streamar no YouTube simultaneamente um tempo, né, cara? Só que você parou, você foi o que parou mais rápido. Não sei se você quer comentar especificamente essa parte, mas eu acho que ia ser legal só um ganchinho pra por que você parou de streamar no YouTube. Cara, eu lembro que nessa call a única pergunta que eu tinha feito pra eles era o lance de retenção de público. De se eu postar um short de 60 segundos e 10 pessoas assistiram ele inteiro, porque é 60 segundos. Se eu postar um conteúdo de uma hora e as pessoas que saírem rápido durante 10 segundos do short, um minuto, elas não assistiram nada de uma hora. Então, para a recomendação do canal. Essa foi a minha pergunta, né? Retenção de público. As pessoas saem e o canal não é mais recomendado. E eles falaram pra mim que isso não tinha, né? Aquela call mesmo que não tava rolando. E eu fui fazer os testes pra saber, né? Cara, de fato, eu não senti que rolou. O que eu senti é que o meu canal principal ele era um canal onde eu tirava as gameplays do conteúdo da Twitch. O canal do YouTube. Então, se eu fizesse live no YouTube e live na Twitch ao mesmo tempo parecia que eu tava perdendo um conteúdo. Então, isso acabou me desestimulando a continuar. Eu acabo que eu tiro o conteúdo edito ele e coloco no YouTube. Se eu faço live no YouTube e na Twitch ao mesmo tempo eu até entendo que se eu cortasse o início da minha stream no YouTube eu conseguiria transformar aquilo num vídeo. Mas aí é uma long play já é diferente já não é um vídeo editado já é outro conteúdo. Então, pra mim não tava casando muito. Eu amo fazer live na Twitch eu gosto de fazer live na Twitch mas o YouTube ele dá uma gama pro criador ele dá uma gama muito legal, cara. Tipo, de qualidade de imagem do tanto de que é disponível pra você fazer pra você produzir, sabe? O tanto de tijolo e cimento que ele te dá pra produzir. E é uma coisa que a Twitch tá um pouco parada no tempo ainda, né? Até porque os 6k de beatrate no máximo 8 Hoje, se você tem uma RTX você consegue fazer 10 mas, tipo assim pra ter uma RTX você já tem que tá tendo um ganho eu até faço com esse método mas também não chega nem aos pés da qualidade. Então eu acho que o meu caso foi muita parte mesmo. Eu ia até falar que o Doug, né? Que tava naquela call que gravou aqui com a gente do YouTube vale a pena você ver esse vídeo também mas é uma coisa que eu acho que vou dar um toque nele quando ele voltar de férias pra conversar com o mentor mesmo que ele sempre se disponibiliza pra ver como separar os canais ele dá insights muito específicos, cara. Então a Google dá esse insight. Mas teve outras pessoas que relataram isso sobre se streamar simultaneamente também porque o número da Twitch caiu um pouquinho e o número do YouTube não é bom o suficiente então é melhor centralizar a live e separar as coisas, né? É, infelizmente tem muita empresa que olha também só pra números, né? Tipo, eu costumo dizer que tem criador de conteúdo que tem potências diferentes. Pra você encontrar um criador que tem 20 mil pessoas e ele mobiliza 17 mil pra clicar num link e você encontra um criador de conteúdo com um milhão de reações que leva 20 cliques. E todas essas lives que a gente fechou se você estivesse streamando simultaneamente no YouTube a gente provavelmente estaria cobrando menos porque eles vão olhar só a live da Twitch. Eu posso até falar ó, ele vai fazer uma live no YouTube também mas eles consideram aquilo bonificação, tá ligado? Eles não usam os números do YouTube pra chegar no valor ainda mais essas agências europeias desses joguinhos que a gente faz. É uma coisa quase automática a proposta que eles fazem. Essa aqui é média então vai ser esse valor eu negocio em cima disso. Então a gente teria perdido dinheiro se ele continuasse. Beleza que talvez o número total ia ser maior. Mas com o próprio Haas a gente tem esse problema, cara. Ele pega 2 mil pessoas na Twitch e tá com 800 a 1.200 no YouTube. Muitas marcas só querem aquela live da Twitch. Eu falo, não, ele vai streamar no YouTube e é um número considerável então vocês têm que aumentar. Porque não faz sentido pra ele não streamar só essa live no YouTube. Você vai perder aquele ritmo, né? Então só queria conversar sobre isso, né? Tem mais um assuntinho, né, Davi? Tem, fazendo o gancho aí legal sobre talvez uma das maiores conclusões sobre 2024 que é que as empresas que a gente confia e que a gente acha que estão sob controle das coisas na verdade não estão, né? Tá cheio de executivo jurássico gente que não entende das coisas direitinho e tal. Infelizmente temos que falar da nossa querida amiga Ubisoft porque, cara, é impressionante como às vezes parece que fica alternando Ubisoft e Xbox na mídia com problemas, né? E aí o mais novo problema foi com mais um jogo que teve sucesso pelo menos de crítica tô falando do novo Prince of Pass, né? O Prince of Pass é Lost Crown que, apesar do sucesso pelo visto pra Ubisoft não vendeu o que ele estava esperando e a equipe foi inteiramente dissolvida. O que é que eu quero dizer com isso? Calma, antes de achar que a Ubisoft demitiu essa galera essa galera não foi demitida, tá? Segundo comunicados do próprio produtor sênior que estava envolvido no jogo quem fez o Prince of Pass e Lost Crown agora tá trabalhando em outras IPs em outras propriedades intelectuais da Ubisoft mas o que pra mim foi um dos melhores jogos de 2024 até agora pelo visto não vai ter continuidade dentro da Ub eu quero saber o que vocês acharam disso começando pelo Edu aí você chegou a jogar o jogo Edu? Então, eu joguei o começo e eu não curti pra ser sincero porque é um Metroidvania e com Metroidvania eu gosto de Metroidvania que vai tipo direto ao ponto assim Ah, entendi Castlevania sempre em Final Fantasy Night você começa o jogo tem uma cutscene tem um diálogo rápido e depois você tá no jogo, né? e isso não foi o que eu vi com esse Prince of Persia isso não é um problema específico desse Prince of Persia porque isso rola em outros Metroidvanias atuais também acabou não não me prendendo mas eu quem eu conheço que jogou gostou muito, né? acho que só eu que eu conheço que não curti então eu tô mais bem mais precessão do que pra regra agora é uma pena, né? eu acho que isso aí é falta de planejamento mesmo um pouquinho falta de de noção na hora de de mensurar os custos expectativas de vendas e tal toda vez que uma equipe talentosa deixa de trabalhar num projeto criativo assim é triste, cara pelo menos as pessoas não foram demitidas, né? pois é, pelo menos teve isso Eitor, o que você achou disso? você chegou a jogar o Prince of Persia Lost Crown? cara, eu cheguei a jogar e eu faço parte das pessoas que gostou do jogo eu achei o jogo bem bom bem maneiro eu acho que o maior problema dele é ele ter saído a 40 dólares, né? e a edição aqui no Brasil é a 249 reais então é um valor bem alto então uma pessoa que ela tem outras referências até mesmo o indie pra poder seguir esse estilo de jogo ela não vai optar por ele, cara vai esperar promoção vai esperar um monte de coisa e assim por mais que o jogo seja muito bom e pra mim ele não tenha vindo com praticamente problema nenhum eu lembro que teve uma galera que reportou que ele tava crachando no começo mas não aconteceu nada disso pra mim foi muito mínimo e consertado muito rápido vem muito também da própria Ubi, né, cara? a Ubi ela tá com essa fama de tipo, lançar as paradas já inacabadas, né? e você falou uma coisa que também faz muito sentido em relação ao preço eu lembrei a Ubisoft ela coloca os jogos dela em preço promocional muito rápido então a Ubisoft ela ficou com a fama de ser quase que o oposto da Nintendo a Nintendo os jogos quase nunca entram em promoção das Ubisoft os da Ubisoft estão sempre em promoção então a galera não compra jogo da Ubisoft mais em preço cheio que sabe que duas, três semanas depois vai tá com descontão, sabe? é o Red da Nintendo que falava, né que os nossos jogos não caem de qualidade porque vão cair de preço ou seja que provavelmente deve ser mais uma vez problemas de gestão né e é interessante eu queria até passar a palavra pro Van Derp e dar a opinião dele também eu achei muito parecido esse caso do Prince of Past Lost Crown com o caso da Tango que fez o Hi-Fi Rush que aí sim a galera foi demitida e tal e que depois voltou quando a Crafton foi lá e pegou e eu lembro que você comentou isso em um episódio Van Derp sobre exatamente isso ter chamado a tua atenção até porque você trabalhou junto com o pessoal da Microsoft Xbox sabe um pouquinho da cultura o que você achou sobre isso que aconteceu agora com a Ub e com o Prince of Past Ah cara infelizmente essa é uma das maiores pautas que a gente tem aqui e não parece que vai mudar eu espero que com a virada do 2025 e a confirmação que o GTA vai sair de fato eu sempre falo desse exemplo aqui e inclusive negociações que eu tenho falando com as pessoas sobre 2025 planejamento espero que mais empregos sejam gerados nem que sejam diretamente com o GTA porque a única coisa que eu consigo ver porque a indústria de tecnologia Silicon Valley o Vale do Silício também está com uma onda de demissões enorme então o que vai acontecer de tão grande que vai movimentar uma economia ou uma indústria desse tamanho e talvez seja o maior lançamento de entretenimento de todos os tempos eu sei que parece que eu uso esse exemplo tanto mas eu tenho certeza que muita gente vai comprar console para o GTA e vai explorar outros jogos só que ainda vejo muita ganância do pessoal de cima eu sei que é meio genérico falar isso mas eu vejo eu me decepciono que as pessoas não tem mais orgulho de fazer uns projetos criativos legais meu nome está associado a esse projeto e esse jogo mesmo se você é um executivo não na parte criativa isso vai ser benéfico para minha carreira então vamos dar liberdade criativa pessoal vamos pagar um salário justo e vamos deixar eles trabalharem em paz eu acho que é muito sobre cortar gastos e custos e a gente tem visto muita a gente ainda tem umas pérolas assim ainda o caso da FromSoft era isso ela anunciou mês passado que aumentou o salário de todos os funcionários da empresa isso é uma coisa que não se anuncia normalmente e isso muito por causa da DLC The The Ring que vendeu muito bem eu sinto que a gente tem ainda uma óbvia diferença cultural mas daí disso a gente tem administrações muito diferentes no Japão e no resto do mundo ah sim com certeza eu sinto que Europa e principalmente América do Norte a gente tem Estados Unidos principalmente nem tanto México e Canadá mas assim Estados Unidos é aquele lance do CEO com um salário bizarramente discrepante e um poder assim a parte corporativa os executivos assim o negócio que destoa total do resto da empresa né eu não sinto isso nas empresas japonesas obviamente que a liderança vai ganhar melhor mas não é tão destoante não é tão sem coração que nem a administração americana é né galera espero que vocês tenham curtido esse episódio obviamente a gente agradece muito a presença do Heitor por aqui e vamos linkar né o trabalho dele na descrição deem uma conferida se você não conhece o trabalho do Heitor ele que nem falou tá um tempão aí na internet produzindo conteúdo é um cara muito gente boa que manja muito tem um carinho enorme pelo público que ele já conquistou e acho que vale a pena ser conquistado por ele e é isso galera obrigado aí pela atenção de todos tchau 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 tchau